Em dicas de serviço, veja os cuidados que você tem que ter com as canaletas e borrachas. Canaletas e borrachas sem manutenção podem danificar sistema de levantamento dos vidros do veículo. Vidros de rangeno, quando acionados ou exigindo mais esforço do sistema de levantamento, seja ele elétrico ou manual, podem sinalizar ressecamento e desgaste das borrachas e do setor flocado das canaletas e pestanas. Com o passar do tempo, se não solucionados, levam à diminuição da vida útil da máquina do vidro, exigindo um reparo ou substituição. Uma forma de evitar este contratempo é efetuar a lubrificação periódica das canaletas e borrachas utilizando produtos adequados. O Grupo Universal Automotive System recomenda o uso de silicone spray para lubrificação, pois o produto protege e mantém a integridade e as características, aumentando a vida útil do produto e de todos os componentes que trabalham no conjunto com o passar do tempo. Veículos que circulam em regiões muito úmidas, como cidades litorâneas ou muito secas, com presença de poeira excessiva, devem ficar atentos. Estas condições exigem lubrificação com maior frequência. A periodicidade desse serviço pode variar exigindo a atenção do motorista. Veja os cuidados na aplicação mesmo utilizando o material apropriado, como o silicone spray, a aplicação exige atenção aos detalhes. Um exemplo é o cuidado para que o produto não fique em excesso e possa ressecar totalmente antes do uso. O acúmulo de silicone na borracha dificulta a sua secagem, grudando poeira e sujeira. Se aplicado de maneira correta, o produto funciona também como um protetor das borrachas, contribuindo para o aumento da sua durabilidade. A variedade longa do silicone spray, além da sua versatilidade, justifica o investimento no produto. No caso das borrachas, pestanas e canaletas já terem atingido o limite de sua vida útil com desgaste na estrutura, é de suma importância substituí-las para manter a integridade do conjunto da máquina do vidro.